Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. E o assunto de hoje é uma parceria entre o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o Museu de Arte de São Paulo. O Laboratório Móvel do IFRJ vai realizar análises fisico-químicas das obras de arte do MASP. A tecnologia nova no Brasil é capaz de mapear o histórico de conservação e criação do acervo, que é um dos mais importantes do Brasil. Vamos entender um pouco mais desse projeto. Eu converso com dois coordenadores e professores do campus de Paracambi do IFRJ, Renato Pereira de Freitas e Walter de Souza Félix. Recebo também o reitor do Instituto Federal do Rio, Rafael Almada. Muito obrigada. Bem-vindos os três ao Ciência e Existência. Eu queria começar com o professor Renato. Professor, microfluorescência de raio-x. Explica para a gente o que é isso. Sim. Então, a técnica de microfluorescência de raio-x é uma técnica que permite você fazer a caracterização elementar, a caracterização química dos pigmentos que tem numa tela, numa obra de arte. É uma técnica que já é utilizada desde a década de 80 para fazer análise em obras de arte. E qual é a vantagem dessa técnica? Existem sistemas portáteis de fluorescência de raio-x que permitem você tirar o equipamento do laboratório e levar até o museu. Então, essa é uma proposta para análise de obra de arte fantástica, porque é difícil você tirar uma obra de arte do museu e levar até o laboratório. Então, a tendência é você levar o laboratório até o museu. Essa técnica, especificamente de microfluorescência de raio-x, que a gente está falando, é uma inovação dessa técnica que se chama fluorescência de raio-x. O que essa técnica permite a gente fazer? É uma inovação tecnológica recente. A gente é o primeiro laboratório na América Latina que tem essa tecnologia hoje. E o que ela permite a gente fazer? Fazer uma radiografia de como os pigmentos estão distribuídos na obra de arte. Tanto os pigmentos que foram empregados no processo de criação da obra, quanto no processo de restauro da obra. Então, quer dizer, o laboratório é que vai até o museu, né? Por isso que vocês falam que as peças, a análise é feita in situ, né? O laboratório vai até o museu e é feito de forma não destrutiva. O que quer dizer esse não destrutivo? Ele é pouco invasivo? É isso? Quando a gente fala não destrutivo, é que você não necessita tocar na obra de arte, nem fazer a retirada de nenhuma amostra, nem que seja uma micro amostra, para estar fazendo análise da obra. Então, isso também é um critério muito relevante para quem trabalha na área de análise de obras de arte, porque não é desejável que você retire micro amostras para estar fazendo algum tipo de análise desse artefato. Então, é importante a gente também ter em mente de atuar, quando a gente atua nesse campo de análise, empregar técnicas que a gente chama de não destrutiva in situ, que permite a gente ir ao museu e não faça nenhum contato, não necessite retirar nenhuma amostra para análise. E o laboratório, ele é móvel, né? Que tamanho, assim, que dimensões que ele tem? Ele é um computador? Ele é um scanner? Ele é... Só para a gente ter uma ideia, assim, de como que vocês transportam isso até os museus. Então, a gente tem um carro, a gente tem uma van e esse laboratório, ele entra todo na van quando ele está desmontado. É bem interessante isso, né? Porque, assim, os equipamentos se desmontam, né? O equipamento é tanto os instrumentos de análise quanto computador, computadores, né? E depois, quando a gente chega no museu, a gente começa a montar os equipamentos. A gente hoje tem um parque, né? De quatro instrumentos de análise que a gente usa e atualmente a gente já adquiriu dois novos instrumentos, né? De análise, que já está aí para chegar e ser utilizado em outras campanhas de medida. Mas os instrumentos, eles montam, entram dentro de uma caixa e cabe tudo dentro de uma van. Que ótimo! Ou de um mini caminhão. Sensacional! Né? Essa análise, ela traz que tipo de informação? Então, as análises, elas permitem você caracterizar os pigmentos que estão na tela, permite você caracterizar a matriz, a matriz química, né? Que você tem ali na tela. Toda a composição química, tanto os pigmentos. Quando a gente fala de obra de arte, a gente tem que pensar que no processo de criação você tem uma parte de pigmento, você tem verniz, que é uma matriz orgânica. Você pode estudar, por exemplo, o traçado que o pintor utilizou no seu processo de criação. Então, tudo isso são informações que a gente pode obter. E com essa técnica que a gente tem hoje de microflorescência de rastro, a gente consegue saber, por exemplo, se tem algum desenho atrás da obra. Então, se o pintor, por exemplo, fez um rascunho para essa obra, se ele pegou e fez um estudo prévio antes de começar a desenvolver a obra dele, a gente consegue levantar todas essas informações, que são super importantes, tanto no processo de conservação, restauro, como também de autenticação até de obra de arte. Eu queria ouvir o professor Walter agora. Professor Walter, queria que você falasse sobre a importância dessa parceria com o MASP, que é um museu tão grandioso, que tem um acervo valioso do nosso país, e com outros museus também que vocês já estão estabelecendo e trabalhando. A nossa parceria com diversos museus, principalmente no Rio de Janeiro, é bastante antiga. Nós já trabalhamos em conjunto com o Museu Nacional, antes do fatídico episódio do incêndio. Nós já trabalhamos junto com o Museu Histórico Nacional, o Museu de Belas Artes, mas o MASP foi o primeiro museu nessa nova demanda de trabalho do Laboratório Móvel. Foi a primeira vez que nós deslocamos mais de uma técnica fisico-química de análise até o museu, e a primeira vez que nós testamos a microflorescência de raio-x já através do mapeamento. Então, para a gente foi uma inovação, tanto quanto para o MASP receber as técnicas de análise, porque o professor Renato já havia feito algumas campanhas no seu período de pós-doutorado na comunidade europeia, mas nós nunca havíamos feito isso em território brasileiro. Então, foi uma situação diferente, porque primeiro a gente precisava colocar todos os equipamentos dentro da van, se deslocar até o museu, arrumar infraestrutura no museu para estarmos fazendo as análises fisico-químicas e atendendo as demandas do museu, que não são poucas, não são poucas as demandas. E a nossa ideia é que nós possamos levar esse tipo de análise, esse tipo de demanda a outros museus, não só no Rio de Janeiro, como nós já estamos fazendo junto a um convênio com o Instituto Brasileiro de Museus, quanto em outros museus do território brasileiro, na região sul, na região centro-oeste, na região nordeste, quem sabe até mesmo na região norte. E, Walter, eu queria que você falasse um pouquinho de que forma essa tecnologia, ela traz avanços no processo de restauração de obras de arte, por exemplo. Essa questão de inovação na restauração e, principalmente, na conservação é extremamente importante. Eu trabalhei na minha época de iniciação científica, na verdade, foi estágio na época da graduação, 2003, no Museu Casa de Rui Barbosa, em Botafogo. Então, era uma preocupação do museu na época a conservação dos bens, dos livros e a restauração desses materiais. Só que, na época, nós não tínhamos condições técnicas de fomentar ou de ajudar na caracterização dos materiais para que eles pudessem fazer uma intervenção que fosse necessária ou até mesmo conservar. Isso é um problema muito sério. Nós podemos citar, por exemplo, um artigo de 2012, de uma das mesquitas mais antigas no Irã, e que essa mesquita apresenta uma total degradação dos pigmentos ou das pinturas nas paredes. Então, para que você fizesse essa conservação e esse restauro, você precisa saber quais foram os pigmentos que foram colocados ali na primeira pintura. Você não pode sair como nós fazemos geralmente em casa, eu não gostei da minha parede branca, eu vou pintar a minha parede de azul. Se você faz isso com uma obra de arte, possivelmente você está causando um processo de degradação muito profundo. A combinação de dois pigmentos que sejam diferentes podem provocar oxidação na tinta, perda da coloração, oxidação no verniz, quando geralmente se aplica um verniz, ou até mesmo perda da capacidade de cola do material que foi utilizado para prender o pigmento na tela. Então, é um processo extremamente delicado, que os restauradores e conservadores precisam fazer, e as análises fisico-químicas vêm indicar para eles, olha só, nessa área azul aqui foi utilizado esse pigmento. Então, se você utilizar um pigmento diferente ali, mesmo que seja muito parecido, isso pode causar uma degradação na obra de arte. Muito interessante. Eu estou aqui com uma curiosidade na minha cabeça, eu queria saber qual é a formação de vocês. Vocês são da área de tecnologia ou vocês são da área de arte? Então, eu fiz graduação em Química na Universidade Federal Fluminense. Olha, que coisa. O professor Rafael Almada, reitor do IFRJ, foi meu calouro na universidade. Eu sou do primeiro período de 2001 e o professor Rafael é do segundo período de 2001. Fiz mestrado em Química na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fiz doutorado em Engenharia Nuclear e Física Nuclear Aplicável. Meu Deus! A minha experiência com o mundo da arte é extremamente prática da época do estágio e da época de trabalho. Embora eu goste de arte, eu nunca tive a oportunidade de estudar de forma aprofundada. Pois é, mas a vida te levou para a arte, né? Isso é bacana. E o Renato? Também estou curiosa, Renato. Eu sou físico, fiz de graduação em Física e assim como o professor Avaldo, a minha experiência com arte é extremamente prática, né? Fiz de graduação em Física, mestrado e doutorado em Engenharia Nuclear e eu trabalhei um tempo, né? Fiz pós-doutorado um tempo no laboratório móvel da União Europeia. Então, lá eu tive muito contato também com essa coisa do mundo das artes, né? Tanto aqui no Brasil como lá, né? Então, desde a iniciação científica eu venho atuando nessa parte de... Desde a graduação eu venho atuando nessa parte, né? De trabalhar em museu. Muito bacana. Eu queria ouvir agora nosso magnífico reitor, Rafael Almada. Rafael, o Laboratório Móvel está levando o Instituto Federal do Rio de Janeiro para fora dos limites do nosso estado, né? Isso traz um reconhecimento do trabalho de vocês? Com certeza, com certeza. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falar de ciência, falar de tecnologia, falar das ações do Instituto, sempre é um grande prazer, ainda mais ao lado dos professores que têm feito um trabalho incrível aí na área de pesquisa. que envolve exatamente essa relação com o setor produtivo, né? Com o setor cultural, desenvolvendo a relação de extensão que toda instituição de ensino deve fazer. Então, para a gente é um grande orgulho porque aproxima, né? Muitas vezes as pessoas conhecem pouco o Instituto Federal do Rio de Janeiro. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele é uma instituição com 16 mil estudantes no nosso estado. A gente tem dois institutos no nosso estado, o Instituto Federal Fluminense, que pega a região norte-noroeste do estado, e o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que pega a Metropolitana, Baixada Fluminense e Sul Fluminense. Esses 16 mil estudantes, eles estão distribuídos em 15 unidades, nessas regiões que eu coloquei, e cada vez mais a gente tenta mostrar esse trabalho que é desenvolvido, né? Porque a gente tem desde o curso técnico, da graduação, pós-graduação, e é uma das oportunidades que a gente chama de instituições que têm a verticalização do ensino. Ou seja, o estudante pode entrar aqui para um simples curso de extensão, que a gente tem vários eventos acontecendo, semanas acadêmicas, ele pode fazer um curso de extensão, até chegar ao doutorado dentro de cada campus aqui do nosso Instituto. Então, ações como essa mostram um pouco desse trabalho, né? A ação desenvolvida dentro da pesquisa, a ação desenvolvida em sala de aula, os cursos que a gente se envolve lá no campus Paracambia, eles refletem nessa complementação também, além da formação básica para a área do conhecimento que esse profissional vai se formar, ele tem a oportunidade de fazer pesquisa, de conhecer projetos como esse. Então, essa parceria vem muito em boa hora. A gente já desenvolvia ações muito próximas aqui, de alguns museus no estado do Rio de Janeiro. A gente caminhou para um acordo de cooperação com o Instituto Brasileiro de Museus, e a gente está expandindo para museus vinculados ao Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, relacionada principalmente pelo Ibram. e a gente está propondo agora a fazer também nas obras do nosso estado. Então, a gente fez uma solicitação ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado estadual André Siciliano, da gente também contribuir um pouco nessa análise das obras do Palácio Tiradentes. E o mesmo pedido a gente também fez ao governo do estado para poder fazer essas análises aqui no estado do Rio de Janeiro, e esse projeto contribui mais com esse mapeamento dessas obras aqui no nosso estado. Então, assim, eu acho que isso é, mostra como uma ação desencadeia a outra e cada vez mais a sociedade está entendendo. Uma técnica confusa, como disse aqui, nós somos químicos, físicos, mas é uma técnica que para a sociedade ela precisa ser conhecida. Eu acho que isso tem uma importância essencial, essencial no planejamento de restauros e na análise da veracidade de obras. Porque quando eu faço aquele DNA químico, eu digo quanto tem de chumbo, quanto tem de cromo, quanto tem de zinco naquela obra, é como se a gente fizesse um DNA químico dessa obra. E aí, se ela for desvirtuada, se ela for desvirtuada, se ela for para outro lugar, se ela for trocada, a gente consegue identificar se é ou não essa obra. Então, tem uma aplicação muito direta na vida da sociedade, tem uma aplicação muito direta no restauro dessas obras. E aí, obviamente, restaurar essas obras e garantir a veracidade é proteger a nossa cultura brasileira, proteger o trabalho que é desenvolvido pelos nossos artistas. Claro, muito legal, Rafael. Obrigada. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já, já. Não sai daí. Existência e Existência e Existência.